Então vamos continuar nessa toada, nesse assunto do Clériston, porque a nossa pauta número 2 é a manifestação de hoje à tarde na Avenida Paulista. Esse ato começou a ser organizado, você está vendo algumas imagens aí, há apenas três dias, três dias, num ambiente de muito medo, de imposição de medo. Então, olha a quantidade de gente e tudo em defesa do Estado de Direito, dos direitos humanos e em memória de Clériston Pereira da Cunha, não usando a morte do Clériston politicamente, não. As pessoas estão aí para homenagear o Clériston e para pedir justiça, fim dos abusos, da arbitrariedade, da ilegalidade. E a gente sabe que os organizadores, daqui a pouco a gente vai ver um trechinho da fala da Jane Duarte, viúva do Clériston, os organizadores levaram a família do Clésão para o carro de som e muitos parlamentares vieram de Brasília para participar da manifestação.